E aí? Como é que foi a experiência? Gostou? Ser revistada, fila no presídio, é bom, né? Meu namorado não tá mais na cadeia. Ah, não tá mais, saiu? É muito bom ter costas quentes, né? Ele não saiu porque tem costas quentes, ele saiu porque não é criminoso. Ah, não é criminoso. É, a cadeia tá cheia de inocentes mesmo. E os injustiçados pela vida, que nem o Rubim, como eu te falei. Descobri a armação de vocês. Mandaram até um cúmplice fazer uma denúncia e confirmar que ele é da mesma quadrilha. Nossa, descobri. Prova agora. Falar é fácil. Eu quero ver provar. Olha, até hoje eu tive muita calma com você. Por pena até. Pena? Pena de mim? Pena, porque eu achei que você fosse mais uma dessas mulheres. Eles se apaixonam pelo homem errado e acabam como todas elas. Largadas numa cela quando são presas. É, não. Você não é uma mulher iludida. Não é? Você é igual a ele. Você é lenta, hein, major? Lenta. Só que você mexeu com quem não devia. E pode apostar como eu não vou deixar barato. Deixou barato tudo que você fez até agora? O troco vem. Pode esperar que ele venha. Que medo. Tá bizarro. Me ameaçou ela. Cheio de marra ela pra cima de mim, acredita? Quer dizer, doeu nela, então? Uhum. O que ela tinha que fazer ali, essa palhaça? Nada. Tava esperando pra quê? Pra me fazer ameaça. Sabe aquele jeito de polícia? Jeito de que ia ficar ali dia e noite? Como é que eu não vi? Naquela época que o pessoal da civil tava monitorando o Rubinho. Lembra? Uhum. Tirar um monte de foto de gente que entrava e saía da casa o tempo todo. E é exatamente essa que tá no inquérito. Dá licença. Obrigada. Por favor, gostaria de falar com o doutor Caio Garcia? Major Geisa. Major Geisa. Sim? Vira aqui? Claro. Claro que sim. Bom, por mim é marcado, então. Até lá. Tchau. Ela publicou isso aqui na internet? Pois é. Ela tem publicado coisas assim. Mestre. Mestre. O senhor tem todo o direito de se sentir traído. Mas eu queria dizer que eu também me senti assim. Senti traída. Por vocês dois. Geisa, a minha única intenção foi te proteger. Tudo que a gente fez só tinha esse intuito. Proteger você. Mas teria me protegido mais se tivessem me falado a verdade. Só isso. Milímetros pra pegar esse cinturão. Aí chega uma notícia que te abala. Tira você do foco. Só que você tá por um soco pra nocautear seu adversário. O que a gente faz? Chama o juiz, interrompe a luta, te dá a notícia. E a luta volta? É isso mesmo? Você acha que esse nocaute vai sair? Eu explodi. Eu explodi. Eu me senti uma coisa, um objeto, como se nada, nada tivesse importância. Os meus sentimentos, nada. Minha vida de cinturão. Mas eu também sou gente. Descontrole emocional e insegurança não fazem campeões. Nunca fizeram. Mas eu não tava insegura. Claro que tava. Todo mundo sente aquele friozinho na barriga na hora do vamos ver como é que é. Você não fez o que fez só por causa do Zeca? Você usou o Zeca como desculpa pra não admitir a falta de confiança em você. Não. Não, isso não é verdade. Eu nunca duvidei do meu preparo. Nunca. E eu sei, eu tenho certeza que aquele cinturão um dia ia ser meu. Ia. Ele vai ser meu. Um dia ele vai ser meu. Um dia ele vai ser meu. Um dia ele vai ser meu.